Vai! Começa com pedra! Temos muito coco, temos muita pedra, temos comida. Peraí, CTRL... Ih, 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 eu já sei pegar na pedra aqui, ó. Como Deus, como Deus aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Olha ali, olha ali. Ó, como Deus, como Deus, como Deus, como Deus. Nossa, o cara é muito... Nossa, é Deus, velho. Isso aqui é Deus, ó, ó. Vou comer como Deus agora aqui, ó, 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 ó. Comi, cê viu? Não. Nem eu, mas eu comi. Vou abrir outro coco, pega esse e patei. É a próxima aqui. Eita, eu tô mostrando o dedo pra mim mesmo. Tem que comer como um deus aí, que é deus aqui. Eita. Olha ali, mas eu bato nesse coco aqui com uma maestria, tu não tem noção. Vem, fuge, tem comida aqui. Olha ali, velho. É, quantos gavetinhos a gente precisa pra fazer pogueira mesmo? Não sei, mas aqui tem mais comida, vem pegar. Eu não vou deixar essa pedra por aí, não. Grudei ela no meu dedão! Fuge! Tá. Fuge! Essa pedra é de Deus! Oh não, eu tenho o poder, fuge! Foi, ela cede a minha mão! Nossa, velho, que incrível! Me dá isso aqui, vai. Ai, joga no meu pé! Não, sai! Podia ser um momento de relacionamento, mas não. Eu vou embora. Ah, tem um coco ali, tem um coco ali no chão pra te comer. Sim. Não, tem um coco no sentido de eu cortei o coco, eu sou pro player, já disse aqui. Eu tô fazendo a fogueira já, acho. Faz aí, faz aí que o Cargrylls falou, pega uma pedra e bata as coisas. Olha ali, ó, 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 caiu uma. Um bambuzito caiu. Tem como ser pro player de Hand Simulator? Eu quero me inscrever num campeonato. Já tô, já tô levando bambu lá. Já levei bambu lá. Que isso, rápido assim? Aham, já tô com bambu, ué. Não pode. Eu tô procurando... É... Pedra. Sei lá, tô construindo alguma coisa aqui. Ah, eu tô tentando fazer uma lança aqui, velho, não tá dando muito certo. Fugito, pega aí o coisa ali que eu dropei. Eu dropei ali um canudinho de bambu. Ih! Ah, precisava de uma pedra. Bom, achei outra, mas perdi outra. Olha, 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 vai bambu, vai bambu, vai bambu, aqui, ó. O orgulho seria o orgulho de mim. Tá, ó, tô com uma pedra aqui, tô com uma pedra. Ah, vou fazer fogo. Faz fogo? Já fogo? Agora. Uou! Mas eu fiz muito fogo, não sei se tu viu. Você viu o quanto de fogo eu fiz? E a gente tem coisa aqui pra fazer cutucar a onça, né, com vara. Quer cutucar uma onça com vara? Não, não, eu só quero enfiar isso aqui no chão, na verdade. Tá, eu não sei construir ainda, mas vamos aprender. Vamos procurar lenha, a gente precisa. A gente vai conseguir sair daqui. Mais lenha, porque se a gente fizer uma grande fogueira, a gente consegue sair daqui. Mas tem que sair de noite, não, pra gente começar... Tem, por isso mesmo, vamos pegar lenha. Aqui, ó, uh, Fuji, vem cá comigo. Ai. É, aqui você derruba tua pedra. Deixa minha ferramenta, o nome dele é Alberto. Albertinho. Albertinho. Fica olhando aqui, fica olhando pra você. Uou! É aqui, ó, ó. O que eu cortei? Fazer mais lenha aqui, ó. Fui! Isso é lenha? Isso é lenha. Dá pra fazer casinha. Porque eu sou o pro-player do Rust. Não sei como eu me machuquei ainda. Ah, tá, é que eu sou o pro-player de esquecer. Aí, mais lenha. Nossa, mano, a gente foi procurar lenha, a gente achou lenha pra c******, mano. Mas eu tô usando cinco dedos da mão, velho, pra segurar o mouse. Tá, se usa cinco, mas não se usa quatro pra clicar, eu sei. Ah, mas como que ele leva isso aqui? Ah, tá. Descubir. Pega uma por uma. É porque é difícil pegar. Aprendi com o Bear Grylls como usar numa mão. Nossa, não tem muito coco agora. Pera aí, eu vou tacar esse aqui no fogo só pra ver se pega fogo, tá? Pega fogo? Ah, não pega fogo ela servando, que tá bugando. Será que você tem que bater? Mano, você sabe o que eu acho que tem que fazer? Eu acho que tem que bater mais. Por quê? Nelas? Acho que não. É, pra poder fazer... Pega uma pedra e bate. Ah, tem um bambu aqui, ó. E eu vou levar aí pra tentar fazer uma casinha. Nossa. Ó, é de noite que veio coisa, hein. É de noite que veio coisa. Mano, a gente fez em dez minutos o que a gente fez em uma hora, na outra. A gente tá abrindo esse jogo, cara. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Alô, patrocinadores. Fazer um speedrun desse jogo. Apaga o fogo. Apaga o fogo. Oh, não. Fuge. Lenha. Você não é de lenha. Urgente. Bom, a gente tem lenha, só que não sabe se dá pra fazer fogo com isso aqui. Não, mas agora já era. Mas agora já era. O quê? Já era. Não tem tempo pra procurar. Ah, não tem tempo pra procurar. Pra procurar cinco? É? Não consigo ver nada. Essa é a pior coisa. Bicho, eu acho que a gente falhou, hein. Não. Acho que a gente falhou. Ah, não. Pé do céu voando. Não. Acho que a gente vai morrer, bicho. Cara, não é possível que esse bagulho não pega fogo. É madeira. Pega fogo. Oh, não. Que triste. Ah, tu tem que fazer uma casinha pra ti, porque quando for meia-noite, as cobras e os escorpiões saem pra te matar. Tu tem que fazer uma casinha. É sério? É sério? E o fogo é só com aquilo lá mesmo. Errou. Tu perdeu a minha pedra e eu tô ficando com fome de novo. Ah, eu vou mergulhar, né? Eu vou mergulhar, vai. Bora, mergulhar. Bear Grylls não me explicou isso. Tu cuida de pegar madeira e eu vou cuidar de fazer a casa, pode ser? Cada um precisa de uma pedra. Ó, tá vendo esse cantinho aqui? Tem um coqueiro. A gente faz aqui. Pedra, 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 pedra. Você saber que é o mesmo mapa e tipo, as coisas estão basicamente no meu lugar, parece? É, não tinha notado nisso. Acho que é mesmo. Não. Tô tentando pegar outro bambu aqui, mas... Tô tentando saber como é que eu enfio essa droga aqui no... No coisa, mano. Como é que eu enfio isso aqui no chão? Sei. Você vai ter ajudado. Eu lancei ela. Nem sei onde é que estão meus braços. Um tá aqui e outro tá aqui. Ok, estou bem. Eu acho que você tem que lançar... Meu Deus, cachorro! Eu acho que tu não tem que prender no chão. Esse problema. Eu não consigo pegar esse bambu que eu cortei. Vai, 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 vai. Olha, eu não consigo pegar o bambu que eu cortei. Eu não consigo pegar. Não consigo. Aí, tu... Peguei mais ou menos. Vem cá, bambu. Vem cá, bambu! Não é difícil pegar um bambu, velho. Só pegar com a mão e pegar. Eu... Eu tô te chutando aqui. Não, é que não... Tenta tu pegar esse bambu aqui, namorozinha. Comeu os dois cocos? Eu comei só um. Foi? Não, tu comeu os dois. Ah, tá. Os dois pedaços. Eu fui lá feliz. Trabalho com um pouquinho vazio. Eu preciso que tu encontre o tempo de pegar o baú ali. O baú, o bambu. Pó! Ô, meu cu! Não tô te chutando, não. Não, não tô te chutando, não. Meu Deus, se a gente desce muito rápido, cara. É, tu corre. Tu não pode correr. Ai, ufa. Coco, não... Namorazinha. Eu vou jogar essa pedra fora, pude. Tá, eu vou levar uma madeira. Vem cá pegar o... O... O coisa pra mim. Ah, não. É a... É pra levar o bambu? Não, é só o bambu. A árvore já é o suficiente de seguir. Tá na modernidade. Você é minimalista no survive. Então, se eu falar que eu quebrei o coco e não tinha nada dentro. Tem chance disso? Não sei. Bambu tá aqui. Tenta enfiar ali no chão. Ou melhor, tenta botar ele em cima da... A tábua em cima dele. Pude, vem aqui que o coco tá pronto. Aqui, achei mais uma pedra. Minha outra mão. Ô, mão. Se comporta, mão. Na moralzinha, preciso encontrar um bambu agora. Só mais um. Fiquei. Conseguiu? Fiquei. Sabe aquele bambu lá? Tenta pegar ele. Eu já tentei. Ah, não. Eu achei, achei outro. Achei outro. Nossa, achei muito. Agora o que eu faço? Eu deixo a madeira como? Não, eu vou segurar uma madeira e tu martela. Pera aí. Oi? Martelar? É, com a pedra. Ai, pedrinha. Fica aqui. Cara, é tão fácil de ficar. Não tava conseguindo, desculpa. Nossa, que reto isso. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu vou segurar numa altura, tu pega a pedra e aí tu bate, entendeu? Ah, eu acho que... Assim tá alto, já. Alto, assim, ó. Bate ali na pontinha. Ali onde é que tem a junção das duas? Batendo. Não. Onde não? Tu não tá batendo, não. No outro lado. Onde é que tu tá viajando? Aqui, velho. Junção dos pãozinhos aqui. Ah, é pra bater aí. Foi mal. Eu achei que era pra... Deu, já ficou, já ficou. Cadê a madeira que a gente trouxe? Vai, vai, leva lá, leva lá. Eu vou martelar dessa vez. Pô, deixei um cocão aqui aberto pra tudo, não comeu. Tô subindo, tô subindo. Bota aí em cima. Meio descido pra baixo, pra... Não, mais inclinado. Inclina mais. Inclina mais. 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 Vai, 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 vai. Desce agora, desce agora. Não, desce pra baixo. É que não tem que estar na madeira. Pra mim tá... Não, tá ficando escuro. Agora eu acho que tem que bater, só que eu não consigo enxergar. Desce, 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 desce. Mais, mais fugir. Vai descendo, vai. Eu tô tentando. Só tu desce com a mãozinha. Precisa de... Ah, meu Deus. Precisa de fogo agora. Eu não sei se tá certo aqui pra fazer fogo. Fuge. Ah, eu não enxergo. Enxergo. Vai, vai. Faz fogo. Arruma aí, arruma aí. Senão vai vir os corpios, coisa tudo. Ah, eu tô com friozinho. O barco tá aí. Fuge. Fogão. Já faz fogo. Já faz fogo. Pera, pera. Tô tentando. Eu tô indo, tô indo. Eu vi, eu vi, eu vi. Fuge, eu vou falecer. Ah, eu tô tentando segurar, não dá. Meu Deus, fugir. Corre lá, pegar aquela madeira. Ou não, a pedra vai descer também. A pedra tá descendo. Não, para. Para de buzinar que tá dando pressão, tio. Aí. A pedra tá descendo, fuge. Ah, não, a pedra tá descendo muito. Bota a pedra vindo do lado que eu vou chegar ao lado. Foi, 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 foi. Cadê, 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 cadê? Sai, 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 sai. Já tá do lado. Sai, sai. Ah, meu Deus, faz aí, fuge. Faz, faz, faz. Faz que ele tá lá e eu grito. Ah, eu não tô acertando. Ah, não. Não deu rua. A gente tá num monte. Pera aí, eu vou segurar, eu vou segurar. Vem perto aqui. Eu seguro pra cima e tu bate. Vai. Bum. Ali, ali. Foi, foi, foi. Tamo aqui, tamo aqui, tio. Tamo aqui, tio. Tamo aqui. Aqui. Oh, oh, oh. Aí. Foi. A gente não conseguiu. Conseguimos. A gente não conseguiu nem ferrando. Tá de sacanagem. Aê. Um salvo. Nossa. Nossa, a gente muito torta. Vai zoando. Não, a gente ganhou um achievement disso, pelo menos. Survive seven days. A gente conseguiu. Não. Ah, tomando aqui, ó. A gente sobreviveu, carai. I'm a metal boss man on a mountain top. I'm a metal boss man on a mountain top. And then I asked you what's the secret pop.